E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a Gift Card e colocar a Cash no joguinho Falou em Gift Card e Cash em jogo é na Rei dos Coins Link na descrição E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados inclusive tem dois sabores meus o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia com 15% de desconto se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rock's então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só no Rock's Energy Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja loja.com.br barra SMzinho já entra e fica de olho em todas as coleções lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção já clica aqui na descrição pra ficar ciente porque agora we have me plou Obinho, esse jogo começa pode puxar? eu tô só dependendo de você não, o Zanfa tava aí chorando porque não podia botar uma granada o Zanfa ele chora por tudo você não tá ligado? chora, chora do caralho abou 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 Vítor, você fez umas armas boas aí? ô Joel ô Zanfa eu fiz um negócio aqui que quando você vê você tá ligado, né? vai tomar agora hoje você vai jogar então hum tô apresenta só de umas armas, Zanfa hum não, depois tu vê isso aí mandei o replay da o que? o replay da da onde? onde? o que? quando entrou a o replay do Saga Rush é me roubaram essa essa Binho ganhou dinheiro hoje ganhou? ganhou só que hoje foi pouco mandou o clipe na live o dinheirou pra caralho porra, mandou o clipe aqui na live que eu assisto aqui porra, live mesmo vai puxar agora mesmo não é melhor esperar o Zanfa já puxei, viado pra ele que se foda, pô a Zanfa tá merendando, cara é, velho, agora é pronto agora eu não posso merendar durante uma play nossa como se a gente tivesse a possibilidade de ganhar ou de jogar certo é aí quando eu merendo fica mas eu não tenho anopada não tá merendando sem merendar, velho pelo amor de Deus você quer levar a sério com jogar a COD com você e o Joel que é bicampeão mundial do burro awards do Ibura tá de brincadeira precisava disso tudo, Zanfa? precisava disso tudo, Zanfa? ele perdeu do Bahia é mentira lá foi Marmelá o Zanfa, o Zanfa, o Zanfa o Zanfa, o Zanfa vamos para o seguinte vamos para o seguinte você é tão bom ganha partida sozinho eita porra uma solozinha só para a gente ver que a gente faz a refiliar play da peste essa arma aqui, ó não se esqueça que eu já ganhei partida aqui jogando com vocês não, não peraí você já malvita é uma raridade do caralho o Charma ficou top de limpa conseguiu mudou demais, mudou, mudou agora, 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 agora eu joga um o Nane não fazendo nada oi eu mesmo não o o vijujim pra quem pesta a boca que ele joga no churvic o negócio é arco e flecha quem gosta de índia é o FUNAI o negócio de casa social para índia é o FUNAI e o PT se foda como é que está como é que está a arma aí vida? como é que está a arma aí vida? como é que está a arma aí aqui mudou é disso que eu estou falando um pouco de ofensividade contra peraí que? peraí, pô é foda Ah, que não sei o que, que não sei o que O índio, mas bom, velho Índio, ó, a galera só usa índio pra se promover na internet Acabou Cara, minha pizza, cara Minha pizza O que, o que, Zé? Tu não me ofende não, você é índio? Filha da puta É, deve ser mesmo, tá na internet com um short do Flamengo Ô, Zampo, tu que vai comprar uma 4090 aí Uma 4090 aí, um processador novo aí Me venda esse teu aí, velho Não, eu acho que eu vou comprar um laptop Desculpa, meu amigo Bijão, ainda me empolguei Meu coração falou mais alto, velho Vai comprar o que, Zampo? Ah, isso é da hora É, pra poder fazer live viajando pra onde eu for Fazer live, me tem que preocupar Mas tu viajas, Zampo, só pra gente saber assim Mas, velho, tipo, quando eu fui lá pra São Paulo No BGS, quando a gente teve aí, com vocês aí Tem que ser um notebook interessante, velho É, e aí quando eu vou pra Roça, estranho também Tem que ser um avé, um da filha, um alemão É o mesmo, o mesmo Mais ou menos o mesmo preço de uma placa de vídeo É, não, Zampo, tá doido aí Nós temos que comprar uns 100 mil contos É, não, não, 10 contos 10 contos, 10 contos, 10 contos Mas bom Mas assim, um pra um aceitar a palavra Porque o Zampo, imagina, se quem for fazer live em algum lugar Vai ser o Caipira Vai fazer aquele negocinho lá Não, não, é mais pela... É, é mais pela cassinagem É mais a cassinagem mesmo Porque vou jogar muita coisa É Eu acho massa também, eu acho válido Uhum, tá bom Um react, essas coisas Nós falando merda É bom Na verdade até... Né? Aqueles nitros aí, dá de bom Dá de bom mesmo pra isso É, e é uns 5 contos ali É, bem barato ele Agora sim Dizem, dizem que o bicho da BOzinho Que só apeste, velho Tem uma série aí que é meia bichada Eu não sei até que conta a verdade Tipo, a 7ª série Mas a ideia, o Zanzan, do PC é bom mesmo Eu tava querendo montar aquele kit de IRL Mas foda-se, eu mal saio de casa Ah, não, mas aí é que lá é pro cara que tá na disposição mesmo De fazer live, né Real lives aí, mas Eu só quero um... Uai, que que é isso? Quem quer virar uma bola? Tem gente aí, viu Entre eu e vocês Bacagajin não, assim Tá ligado? É um amante aí, ó Cara, saí de bota Ah, mano, que que é isso aqui, gente Vai fingar meu pneu aqui, ó Aqui, gente Mas alguém ainda em 2023, assim, chama de laptop ainda, velho Só usando Só usando Entendeu esse cara aqui Como não? Como é que fala? Doutor me derrubou mesmo de cirurgia Acho que é notebook, viu, Zanzan? É notebook? Oi, aqui, gente Oi! Cajal Olha aí que tá o cajal Deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir Que os editores que você... Cureira aí Que isso, velho Os cara tá... Que isso aqui Extremamente hostil, pera aí Tem conversa, tem acordo Para baixo Espera aí, Fábio O cara me... Que isso aqui, você viu O que que ia se fazer? Esqueci tabu Por que que eu tô 400%? Fala 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 lá Fala lá Fala lá, aí Eu ia falar alguma coisa Eu esqueci, vai tomar no cu Pronto, e aí? Tá de boa? Tá melhor agora É porque tava muito... Deixa eu ver se a janela tá aberta Deve ter algum pedaço aberto Aí você gritando Parecia que, sei lá, velho Tava morrendo Acho que tava, né? Bicho, eu ia falar alguma coisa O cara me matou Eu esqueci, velho Cara, aí, cara É foda, Victor Dá uma noideira da peste isso aí, velho Acontece com ele direto Ah, sim Tá ligado que tem aquelas telinhas Independente que cê pluga no HDMI Ela liga e tal Uhum E aí? É, velho Essas telinhas a galera usando, né? Fica deitada ali na frente, né? É, pô, é, bicho Negócio que pisca aí Não vai, não Tem uma caixa de armamento chegando Aí é massa pro cara Colocar o segundo monitor, pô É Então Isso aí que é o problema, né? Tipo, pro... Com o laptop Não, mas ele agarra, pô O negócio é o segundo monitor É o monitor secundário que ele dá, pô Ô, Zanfa Tem um acessório pra notebook E você junta ele Prende ele atrás da tela do monitor E ele lhe dá mais duas telas laterais Olha aqui o tiroteio que ele aprende aqui, viu? É, é É, é É questões veiculares Questões veiculares Questões veiculares Questões veiculares aqui, viu? Pode me comprar se quiser É um extensor de monitor Tem até aqui, ó É Extensor de monitor Questões veiculares Eu tô morto Se quiser me comprar Fica à vontade aí, viu? Tá, só se quiser, né? Mas, porra O fato da vara explosiva É que ela dá muito boleto de drop, velho Eu vi ela falando Ô, ouvi, João Boa, Bim Boa Compra nóis aí, Bim Boa, Joel Boa Não morre não, velho Os caras aumentaram 300 vezes o HP do saco Vamos comprar nóis aí Que nóis tá bem aqui, viu? Fábio, compra na loja aí Eu não entendi não, Joel O cara não tem morrido Baca aí, vai Aquela, essa loja móvel aqui Aí, ó Tá aí em cima não tem O som desse jogo tá meio estranho, velho Os passos não conseguem ficar não, velho Caralho, olha o Caralho, tá cachorrando E ele morreu Boa, cara é cachorro Tá cortando pra caralho Porra, só dá pra levar o vento, velho Não, porra Mas aí você não fica dependendo de HDMI, né, Mikael O negócio é você ficar Tá ligado? Se sobreviver, vai remobilizar Vou cair no Lodalto, hein? Inimigo abatido Vou jogar tranquilo Me confundi aqui, ó Vamos jogar menino, vamos jogar sério agora? Qualquer coisa que eu faço Joel, vai comprar todo mundo aí? Já voltei já E a Lodalto tá safe? Lodalto tá não Tá não, vai não, vai não Fábio, tem um cabalá que tá foda Foi só um que eu levei Que eu não vi nem onde foi Ele tá por aí, ele tá por aí Vai comprar nóis aí, Joel? Joel 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 falei que tá não e foi lá, né Vamos, vamos, vamos Joel, vai comprar nóis aí, Joel Dá com a Kapitão Joel, essa droga tá me gritando, meu Tem, tem, tem Jogo, tem, Jogo João, qual o cara aí, Joel? Compre o cara, nóis Compre o cara, ói Compre o cara, ói Peguei, peguei Peguei, peguei O que é isso, Joel? É aí, atrás de você, Fábio Dois caras Compre nós, Joel Calma, calma, calma Compre não, compre não O Dato engoliu né, simbora, simbora, vamos só pra ler o... Bora, 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 bora. Joel, compra nóis aí. Deixa eu ver que tu já comprei, ele já voltei de novo, feio. Me respeito com o jogo videogame, pô. Me respeito com o jogo videogame. Caralho, Joel, eu quero saber o que aconteceu com os gumbis. Bicho, tinha um cara que tinha um tiro muito explosivo e bateu na minha cabeça, véi. Joel. Entendeu. Calma, calma, calma. Marcou a loja. A outra loja viatava aqui, marcaram outra aí. Boa, Joel, boa, Joel. Boa, boa. Boa, boa, tranquilo. Boa. Isso. Olha ele. Comprou? Tem mais alguém aí pra comprar? Comprar pra mim. Eu, 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 eu. Se quiser. Boa. Nós temos quase dentro do outro rodado. Boa. Ó o cara aqui na nossa frente, paboo. Valeu, Vizanfa, valeu, Vizanfa. Paboo. Valeu, obrigado, Vizanfa. Paboo. Pô, boa, boa. É um Fibon, esse cara. É um Fibon, é um Fibon. Paboo. Paboo. É. Tá bom, eu fiquei. Eu fiquei pra Jesus, paboo. Tá bom. Tá bom. Tá bom, o cara aqui, paboo. O cara aqui, paboo. Você tá no gás, cara. Foi mal. Vem, Fábio. Me ajuda, paboo. Você foi embora com esse carro aí me abandonou. Vem, não. Ajuda, paboo. Você tá no gás, viado. Os caras aqui vivendo, os caras aqui... Não tô no gás, hein. Tá bom, tá bom. Você tava, p***. Tá, mano. Tá. O cara... Vou ligar essa aqui, que eu vou não. Tô liso. Joel. Deixa eu ver se tem dinheiro aqui. Tá, mas eu tô f*** aqui, Zanfa. Eu tô com bem dinheiro. Fábio tá no gás, cara. Ele tá no gás, mas os caras não tá. Vai lá ajudar, Fábio. Vai lá, briga. O Fábio abandonou ele. Vai ali, Fábio. Olhei o Vitor. Morreu na loja. Deixou todo mundo se f*** sozinho. Pera aí, viado. Ajuda o Vitor. Ajuda o Vitor. Cadê o Vitor? Ele tá na loja, é? Olha aí, ó. Na sua frente. Olha aí. Brigando. Ajuda. Um cara no outro mapa. Vem pra... Meu Deus, meu. Ele tá no lado esquerdo, Fábio. Atrás de você. Aí, Fábio. Aí. Meu Deus. Como é? Como pode? Meu Deus, cara. Eu sozinho ali. Porra, tava parecendo a pequena sereia rodando, levando tiro. Que isso aqui, véi? O Fábio ficou assistindo a desgraça, véi. Entregou pra caralho. Ô, Fábio. Tu fez o que, hein, véi? Só pra saber. Eu matei mais de um, pelo menos. Você matou quatro, Zé. Porra, mas também naquela briga que eu tava. Briga anfíbia da porra. Zero kill. Zero kill. Eu vim a me ajudar, filha da puta. Cabeça que bateu na parede. Ah, mas você teve três kills, né? Eu tô dando que a gente ficou em vigésimo colocado. Adiantou com sua porra matar três caras. Caralho, véi. O Fábio abandonou geral. O que aconteceu, Fábio? Por que tu sei que você tava no caso? Ele salvava o boi junto. Tá com ódio de mim, do Joel. O que aconteceu? É, é isso. Acho que ele não lava o cabelo. Acho que os amigos, véi. Dá um play de novo aí. Tão jogando junto. É de time o jogo. Já dei play, já. Hum. O que é isso? Olha aí, ó. A pistola dentro da água não é tão eficiente não, né? Entendi agora. O Fábio ficou assistindo a derrocada do Vitor. Ele assistiu todo mundo morrer, véi. Voyer da porra, tá ligado? Ficou lá, só. Voyer macabro aí desse menino. O negócio dele é veia morta, hein? O carniceiro da peste. Tipo aquele pessoal que assina SiteGore aí. É só uma apostazinha do S7, véi. Mas do jeito que tá... Quantas apostas, Vitor? Ixi, agora só tem uma, Joel. Se ganhar, eu ganho 400 conto com 10 reais. Mas, assim, eram 14, né? Mas tá baixo aí? Tá baixo aí? Eram 14. Aí de nada vira só uma. Capeste. E apoio, véi. Deixa eu ver se tem alguma coisa viva aqui. Caralho! São Lorenzo do Além. 7 a 0 no clube. São Lorenzo do quê? São Lorenzo do Além. São Lorenzo do Além. Vai ter apostas hoje? Cara, só se o Bote tiver vontade de fazer, véi. Terça-feira... Terça-feira eu vou fazer uma backzinha da Champions. Tem um time aqui, ó. Saprissa. Tá ganhado um tal de... LD Alojuense. 1.32. Se eu colocar... Onde é que o Pitain apostar, véi? Série B do campeonato. Eu tô vendo os que tem ao vivo, Zanfa. Aqui, pra ver. Porra, véi. Olha. Jó Coró, futebol clube. Essas são as melhores. Lá de... Lá de... El Equador. El Salvador. LDU Quito contra Independiente Del Valle. Cara, pega uns timezinhos aí. Malassombrado aí. É que é gostoso de apostar. Eu vou botar aqui. LDU Quito aqui, hein. Empate é... Pá, neguinha. Vamos ver como é que tá aqui. Vamos falar as sombras a pouco. Eu vou botar 30 reais. A gente tá indo pra batalha. Se equipa, espera. Tá posto. Nem time de Vars, é, véi. Vamos pros marcos, velho. Deu. Tu não sabe nem que time é esse, Cafofone. Filho de rapariga. Teve um dia desse aí, Zanfa. Que eu ganhei dinheiro no... No Carioca da segunda divisão. Aí. Tá maluco? Belfort roxo contra não sei quem, ó. Rapaz, aqui. Mas LDU Quito. Tá legal de apostar, véi. Tá em 40 e 100 minutos. Ele, ó. O empate tá 2 e 16. Parece que teve um lance ali, ó. Lance da peste. Vou colocar... Ele é bom, é. LDU é melhor que der vale. Esse é o problema, né. Ele é o melhor, mas tá... Série A, Equador. Vamos aqui, ó. Cadê o Quito? Vou colocar aqui 20 reais. Pra botar 70. Uma vez eu fiz uma beta tão doida, que tinha até uns negócios de realidade virtual no meio. Cara... Ô, João, esse personagem seu é todo torto, véi. Que merda é essa? Tô com medo da porra aqui. É isso que estão. É o Ash do Evil Dead, rapaz. Quem? Evil Dead. A Noite Alucinante, aquele filme. Nunca ouvi falar. Caralho, Zanfa. Merece uma pisa. LDU BC Fortaleza. Mudou pra caralho a vida dos outros. Que bom, Dead? Que que... Tu marcou nada ali, hein, Victor? Quem foi que marcou, hein? Eu... Não, eu dei altitapo, pô. Tá aqui 50 reais, minha vitória da LDU. Tá vendo? Ô, contrata aí. VARQUI HIDROELÉTRICA. 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 Tem gente ali. Tem morenos, viu? Tem morenos, viu? Tem morenos, viu? É, os e cristãos. Eu tenho aqui 50, vou botar 150. Se der ruim, vamos no cú, tá? Véi, por que... Véi, por que os caras não fazem atualização pra ter bala suficiente pra matar o cara? Nunca tem, né? As vezes tem que acertar, né? É só de deitar. O cara acertar direitinho. Fala, Klaus. O cara está entrando no gulag. Vai remobilizar se sobreviver. Ei, ei! Olha a bala, ué! Não vai faltar onde, véi? VARNIA. GAR SE APROXIMANDO. Tem alguma arma aqui pra mim, Jô? Para aí, Jô. Deu bem ali, deu bem ali, deu bem ali. Não dá gera é muito não. Não dá gera é muito não. Ainda tem gente do seu esquadrão fora da zona segura. Ainda tem gente do seu esquadrão fora da zona segura. ähm... Companheiro, remobilizando na A.O. Ué, eu não consigo subir, não, Jô. Não, não precisa mais, não. O meu time não briga comigo, não. Eu tava sem arma, meu amigo! É isso aí. O time da porra! Seu companheiro está indo pro gulag. Ele vai lutar por uma chance de... ... trabalho dentro d'água, meu amigo. Eu derrubei três caras E fui surpreendido pelo cara Que você não matou Viu Joel Que mentir É isso Matou sim Manu Vai que fuder Fábio aqui é patrulha de fronteira Não sei se você sabe trabalhar com isso Mas o cara vai trabalhar desarmado Fui esse carro aí pra entrar nele Fui esse carro aí pra entrar nele Não, 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 não Cadê você? Tô chegando aí Oxi, como que eu tenho outra entrada no Gulag? Ó, tá cheio de ladrões aqui na frente, viu Fábio? Imigrante legal Ó Deu ruim aqui Olha o Nyrton ali Esse imigrante legal, ele é mexicano Se for mexicano, bota Se for mexicano, véi Bota uma seca aí pra ele consertar Toma esse caminhão dele ali, ó Tá aqui dentro, tá aqui dentro Nesse prédio aí Ó Ó ele aí Aí dentro ali, ó Revivendo todo mundo ali, ó É, eu bem um lá, Zanf Bora, bora Boa, boa Cheio de ilegal aí dentro Cheio de ilegais aí, viu Caralho, que atrai, que atrai Meu Deus, que batalha com a cara tá na porta, Zanf Eu pensei que a gente tava fugindo, véi Cheio de ilegais aí, Joel Cheio de ilegais aí Peguei, 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 peguei Não, melhor a X570, né, véi Mas depende do deneiro, né É isso aí, capitão Muito ilegais, olha aí Vai pro mundo, ilegal, filha da puta Caralho, véi Tanto de ilegais, véi Que loucura Ó, soldado inimigo chegando, viu Cheio de ilegal aqui Essa região Obrigado, amigo Já tudo bem, todo mundo bem Ai, ai, ai Tem ilegal aqui de fora, Joel Perto do carro Me cura aqui, Vitor Não, não Vitor, não me cura aqui, véi Pelo amor de Deus, Joel Tô morrendo Aonde, Zão? Olha aí, o cara aí, véi Vai entrar aqui, vai entrar aí Eita peste, já tô nu Tá bem aqui Pegar uma aqui, tô sem arma no chão, viado Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Ilegal, ó Mais um aqui Aonde, Zão? Meu Deus do céu, véi Tá pra todo lado, tá? E se pra todo lado eu consigo ver não, véi Olha aqui, o ilegal Me dê esse negocinho que você tá fumando aí pra gente ver Tá cheio? Viu? Não é brincadeira, não Ó, 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 ó Ali tem... Ali tem... Pega aquela caixa de Zé Moneco Ó Do outro lado, tá todo mundo ali Joga a caixa, joga perto da caixa, porra A caixa aí, ó, olha aí, ó Olha o ilegal Joga a caixa de placa, porra Um time inteiro, um time inteiro chegando aqui Aqui onde eu pinguei no amarelo, tem um time inteiro Eu já marquei esse time também, animal Olha aí, véi, olha a ilegalidade Vitor, olha a ilegalidade aí Joguei um ataque lá, joguei um ataque lá Então eu vou Morreram Correu, correu pra cá Machucou, teve um machucado aqui Boa, 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 boa Ó, quem foi que pegou aquela caixa de placa? Só pra eu saber Quem foi que pegou? Hum, aquela lá sumiu Ah, como é que aquela lá sumiu? Derrumei, derrumei, derrumei Derrumei os dois, Fábio Derrumei os dois, Fábio Esse bicho pegou e não jogou, véi Esse bicho pegou e não jogou, véi Esse bicho pegou e não jogou a caixa de placa, né, véi? Alô Ô, Zanfa, aperta a X aí pra ele ver o negócio Vitor, Vitor, olha, cara A porra do bagulho tá inteiramente domado por... Joga essa porra nessa placa, pau no cu! Ah, vai, vai, toma no cu, véi Cheio de legal E o cara aí nessa conversa A ilegalidade tomando conta do Brasil Sabe? E o cara aí Vai, volta pra cá e para de reclamar Oi Alô Oi, tudo bom? Eu tô cercado aqui, hum Eu quero que o cara vai brigar sem nada Sem equipamento, sem porra nenhuma É, eu sou o soldado universal, Zanfa Eu sou o pele de dinossauro Esse é o problema, sabe? É muita falta de fé É Falta tudo Fé, companheirismo Falta tudo, habilidade Falta a peste de um jogador comigo Tem a porra do maconheiro Bora, bora Vamos embora, então Bora, bora Legalidade Bora, bora Vamos embora Tem eu nessa peste aqui, na moral, véi Você joga demais Depois da bariátrica Peso, peso caiu Entendeu? A barbatana dos braços diminuíram Vou de loadado aqui Vou de loadado aqui Não, fica à vontade, vai Não temos vocês Porque esse cara ali em cima Ali é tudo amigo Tá, Vitor? Você vai tomar tiro deles, Vitor? Se foda! Fica aí aqui do lago Ah, tá, eu abandonei, falou Aqui foi, mano Abandonei Fica aí brincando de paisagem Você tá turista Aqui eu abandonei Abandonei o Joel, Willian Vou ficar Joel, 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 Joel Vou lhe buscar Joel, tô com você, Joel Tô com você, Joel Vou pegar o brinco Vou pegar o irmão Tô só observando Tô só observando aqui Tô só não observando Joel, pula da ponta, Joel Bota aí, Emily Pula da ponta, Joel Evonescense, pula da ponta, Joel Evonescense, Joel Evonescense, Joel Na loja, pá Eu sei, mesmo time Vai brigar, fica de carrinho Filho da puta Tô com sem mil, tô com sem mil Olha o cara aí Fica aí, velho Tipo bom da peste, batata defumada Gostoso, virado do caralho Tando uxo de batata defumada Tá dentro do buraco, velho Tipo de batata defumada Ó, pega o carro, pega o carro Segue ele, segue ele, segue ele Segue ele, segue ele Pegue o carro, pega o carro Tô indo, tô indo Pegue ele ali Olha lá, perseguição Perseguição Olha lá, ó Cadê ele, cadê ele Tá dentro de vista Mas não, não, tá ali na frente Na esquerda Ó, é ele Olha ele aí Aqui, ó Entrou na esquerda Entrou na esquerda Aqui, ó Tá aqui, viu Cadê ele Tá onde, caralho Tá aqui na esquerda No poço aí, ó Tá aqui, ó Eu levei foi Tira lá de cima Aqui Tá aqui dentro É ele Olha ele aí, ó Tá ouvindo? Não, tô vendo Não, tô vendo só a música Do Pega no Brego Tá aqui, gritando aí, ó É Zordia Cadê o chinelo Olha ele aí, ó Falando Emanuelson Olha, ó Tá ouvindo, Emanuelson Eu tô aqui em cima Não tô vendo ninguém Pera aí Ó, ele tossindo Que susto, cara Robinho, pera aí, viado Eu sou teu amigo Tem meu nome em cima da cabeça, porra Vai tomar no cu Vou pingar ele, ó Vou pingar ele, ó, Vitor Ali o ilegal, ó Olha o ilegal, ó Marquei o ilegal, ó Ó, tem caixa de placa aqui, véi Tô precisando de uma munição de snab aí, tem aí Pegaram o ilegal? Pegaram o ilegal? Pegaram o ilegal, pegaram o ilegal, pegaram o ilegal, pegaram o ilegal O ilegal, ele fugiu, Zanf Não, como assim? Ué Eu dei um tiro na cabeça dele Não caiu, né, véi? Certo Onde é isso? Ó a galera ali Ó a ilegalidade toda, olha lá, eles, olha Bora buscar, porra Patrulheiros do sentimento Olha ali, que que é isso, véi? Que que é aquilo ali? Tijuana? Ó o tanto Bora Tô aqui, tô aqui, tô aqui Bora, 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 bora Fábou, fábou Cheguei, cheguei Bora, bora Fábou Estão no fundo da rua aqui, olha lá No fim da rua Então só vai, Zanfa Lado esquerdo Só vai, Zanfa Aqui, agora o bicho vai pegar fogo, Zanfa Zanfa de pizza Olha isso aí, ó Tudo lá de esquerda aí, ó Tá ruim aí, bro Cadê eles? Cadê eles? Foram um cara O MukJ agora do carro Se pula Para de mentir Olha aí, Joakiel Olha aí, a frente , aí e o trago do carro Ah, porra Mais вес qualifications Foi ele embora, foi ele embora. Foi ele embora. Foi ele embora. Ainda dá o tomizinho, velho. Eu tô por aí brigando pela minha vida, porra! Olha aí o tanto de tiro, gente. Tudo em cima dos prêmios. Baga os caras, porra. Baga os caras, porra. Tem um carro... Pega aí, pega, pega, pega. Vem, vem aqui. Vou, 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 vou. Ó, tá aqui. Tá roubado. É agora, é agora, é agora. Cheiro de apurador, 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 É melhor, tá entrando poeira, tá foda. Ó, aqui atrás tem gente, ó. Preciso pegar os seis ali e levar. Muito ilegal ali, tá naquela região. Beleza, vai te falando aí, tá? Não, olha aqui, ó. Olha a ilegalidade aqui, time! Olha aqui o trem pesado aqui! Nossa! Tem muito ladrão aqui, time. Aí na frente do seis aí, ó. Quem é seis dois aí? Tem muito aí, Vitor? Quem é seis dois aí é foda. Ah, onde é onde é? Aqui, onde eu pinguei. No amarelo. Ó, tem cara ali, ó. Marquei. Ó lá, lá, vai. Vai me atirar, ó. Atira nele agora. Olha aí, fa... Derrubou. Já foi. Olha o tiro. Aí, Vitor, ó. Nossa. Hum... Aqui, ó. Ligamos aí. Fui lá. Fui maluco. Fui lá. Não, não, calma. Tem mais dois. Tem um... Ô, Joel! Atravessando a rua. Atravessando a rua. Azul, 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 azul. Calma, 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 calma. Vamos embora daqui. O cara te atropelou, meu irmão. Ficou vacilando. Esse cara correu, é? Tá aqui, ó. Tá dentro desse prédio amarelo aqui, Fábio. Ah, é? Tem um tempo aí. É um gordo. É um gordo. Legal obeso, tá? Tem um aqui, tem um aqui, ó. Nossa, agora que eu vi que tem... Tá tentando rodar... Dá safe, tá vindo. Quero jogar no atacar em mim, porque eu sou sniper. Deletei ele aqui. Caralho, Vinho. Deletou? É, é. Deletei. É, beleza. Bem sabinho. Teu cu. Respeita, pô. Me envolve com benção. Ó, o cara tá no paraglide ali, ó. Ilegal ali, ilegal no azul, no azul, no azul ali. Ilegal, ilegal. Ilegal. Marcação azul, marcação azul. Ele vai ter que sair. Marcação azul? Ele vai pro lado daquele pé de algum momento da vida dele. Tô esperando ele aqui, viu, na ilegalidade. Examine. Só examina, tá? Nossa, tem muito cara ali do outro lado, time. Eu vou ter que ir lá, tá? Já volto. Me comprem qualquer coisa. Adeus, amigos. Não se vá, capitão. Não se vá, capitão. Não, aqui já fui. Aqui eu já fui. A ilegalidade tá forte aqui desse lado de cá. Olha aqui embaixo da ponte aqui. Eu sacrificarei você. Olha o mendingueiro, olha o mendingueiro. Ali, ali, ó. Olha o mendingueiro. Olha o mendingueiro. Olha o mendingueiro. Olha o mendingueiro. O mendingueiro me derrubou assim, velho. Vem, 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 vem. Tá bem pertinho do chão. Vai tomar no cu, cara. Boa, boa, boa. O Binho, 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 Binho. Busca o Binho. Tem ninguém aqui não. Eu caí foi da porra da queda. Ainda bem que eu ainda quero, né, Binho? Já pensava se a gente vai cair. Caralho, tem um vant aqui. Tem uns caras caindo ali. É, bem pertinho do chão. Vai se fuder. Tem um invadaponte. Cadê esse cara da ponte? Aé, baca! O Binho ainda tá ali, velho. Cheio de... Aqui, aqui, ó. Invadaponte aí, gente. Pô, um monte de legal mendigueiro, velho. Ó, tem cara lá em cima, ó, Victor. É sim, eu tô ligado mesmo. Aí tem um cara que ele estava querendo matar por ali, tá? Eu matei um já. O cara lá em cima tá sem roupa, tá? Explica pra mim. Explica pra mim. Como que é isso? Por quê? O cara tirou só na barriga. Tirou só na cabeça dele. Eu morro primeiro. Opa, tem cara aqui, ó. Aqui desse lado aqui, Victor, ó. Eu não vi, não. Só vi só o alerta vermelho aqui, ó. Eu não tô ouvindo minha marcação, hein, velho. Tem os caras na ponta. Fábio, na esquerda da loja. Fábio, tem que me comprar, Fábio. Todo mundo lá na loja, lá, ó, time. Embaixo da ponta. Embaixo da ponta e vou. Ele vai comprar pra você morrer de novo, filho de cachorra. Eu tava ali cuidando da ilegalidade, Fábio. Porra! Tem muita gente me vendo. Vai te tomar no cu. Vou tentar morrer ali. Não, não, não. Mexe com isso de morrer ali. O cara ali, Victor. Ali, ó. Olha aí, comprando todo mundo, Fábio. O cara vai sendo aqui, ó. Pô, Fábio. O Fábio tá jogando videogame, tá? Eu não sei vocês, não. Vem ajudar o Fábio. Nós ganha o jogo, tá? Fábio. 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 Cadê os caras? Fábio. Marca pra mim que eu caio nele. Se eu estiver vendo... Derrubei um cara ainda lá. É só fugir aqui. Derrubei um cara. Morri pro cara... Morri pro ilegal. Fábio, aqui, ó. Vou marcar pra você, Fábio. Ó. Dá, beleza. Ó. Tudo aqui, ó. 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 Tudo vindo da gazela. Ó. 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 Pegou aqui, pegou aqui. Mas tem mais comigo. Tem mais comigo aqui, hein. Precisa do suporte, suporte. Boa! 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 Tem cara me vendo aqui. Boa! Boa! Nossa, Fábio. No meio do favelão louco aqui. Vamos junto, Fábio! Fábio, cadê tu? É, eu tô morto, Boa! Vai, vai. O cara aí na frente aí, ó. Tô morto, Boa! Peguei. Aqui é o Fábio atrás, Fábio! Baixo, 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 baixo. Ô, Binho, Binho. O cara passou na trota. Aqui foi na praca! Aqui comigo, Binho! Aqui comigo, Binho! Caralho! Boa! Ajuda esse cara, Binho! Pelo amor de Deus! Tô agulhado com esse cara gritando! Tem 300 caras na tela dele, velho! Ele tá numa guerra contra o Esparta, pô! Sai, Bruno! Sai, Bruno! Tá parecendo o aeroporto depois que o Biden tirou as tropas do Talibã! Tá ouvindo, né? Ó, tá ouvindo, tá ouvindo? Na esquerda aqui, ó. Tomar no cu! É amiga ali, né, Fábio? Sai daí, sai daí! Sai daí, sai daí! Nossa! Era pingo, pingo, véi! A arma era pingo, pingo! Pinho, tá vendo aí, né? Fodeu! Todo canto tem gente, né? Entra na mercearia e boa sorte, viu? Caralho! Taticamente, Coguruzo! Que de um doido, véi! Binho, na sua direita tem gente, você viu no mapa, né? Não! Nas suas costas também, tá? Eu vi o tiro chegando mesmo! É, Binho! Bota a placa aí que é melhor, vai! Briga aí! O cara tá aí! Caralho! Coguru! Porra! Bora, bom! Bongos! Coguruz! Ah, é foda! Não dá não, véi! Coguruzinho dá não! Não, não, não! Esse aí é o bowl! É o bowl que a gente quer, véi! É o bowl! Ô, Zanfa! Ô, Zanfa! Vai matar quatro só é... E aí? E aí o quê? E aí o quê? Grita, grita da porra! Não foi porra nenhuma! Cara! Você ficou lá matando gente só porque eu te levei pros ilegais! Ô, Zanfa! Zanfa! Não precisa conversar não, véi! Nessa atual conversa aí não, Zanfa! Eu tô comendo é comida, não é conversa não, véi! O capitão tá foda mesmo, véi! Eu te levei pros ilegais! Eu que carreguei ali! Falei, ó, aqui! Tava ali! Uhum! Ahn! Matar gente fugida tentando entrar ilegalmente no país! Gente pobre, correndo, desesperada! É fácil! Vou pegar uma água aqui, viu? Não, eu vou agradecer a minha menina aqui! Quero beber, matar gente armada! Olha lá! Tchau! Tchau! Tchau!